O prefeito Luiz Fernando Machado e o vereador Douglas Medeiros se reuniram por videoconferência com a Secretária Nacional da Família para discutir políticas públicas voltadas para a implantação de um plano municipal da família. A prefeitura pode sentir as famílias, ela pode conhecer as expectativas. Isso é como a gente pode efetivamente chegar a cada família brasileira e chegar a uma política pública sustentável em cada município. E isso é multiplicador. Luiz Fernando destacou algumas ações do município voltadas ao desenvolvimento familiar, como a recente inauguração do Mundo das Crianças. O conceito do Mundo das Crianças é o desenvolvimento das crianças associado a um espaço muito próximo à nossa represa, portanto, à nossa proteção ambiental em razão do entorno da represa ser uma área necessariamente de proteção e a ocupação que foi feita pelas crianças com as suas famílias. Então, as atividades que foram montadas nesse parque são exatamente atividades que fortalecem vínculos entre aquele que sai de casa para levar o seu filho e pode aproveitar com o seu filho, neto, subindo, enfim, um dia de lazer. A secretária também ressaltou o trabalho desenvolvido pelo município no âmbito educacional. A preocupação que eu vi com a educação, e eu acho que é bem importante vocês continuarem nesse caminho. Vocês estavam muito unidos, família e educação. Se vocês convocam os pais e unem a escola, vocês têm um melhor desempenho escolar, melhor protagonismo dos pais na educação, maior união dos pais, porque se voltam para uma responsabilidade que é a educação dos filhos. A promoção e a defesa dos valores familiares sempre esteve presente no mandato do vereador Douglas. É um trabalho muito importante que a gente empenhou esses quatro anos e queremos dar continuidade na promoção da família e defesa da vida em todas as circunstâncias. A gente vem colocando toda a nossa vida à disposição dessa missão, assumimos o trabalho como uma missão importantíssima. E o prefeito Luiz Fernando também se colocou à disposição para o fortalecimento das políticas públicas familiares. O nosso objetivo é deixar ligado. E se o Ministério entender que o Jundiaí é um solo fértil para fazer esse plantio, nós vamos estar aqui absolutamente dispostos a poder encontrar os melhores caminhos para a aplicação de uma política pública que preserve os núcleos familiares aqui no município. E aí